Oi pessoas, tudo beleza? Então a gente vai dar continuidade às nossas vídeo-aulas de revisão, né? Na unidade 2, então continuando a unidade 2 lá do volume 1. Então pega lá tua unidade no primeiro trimestre, continuidade lá da unidade 2. Então ela fala lá de matéria e energia nos ecossistemas. A gente já falou de cadeia alimentar, já falou de teia alimentar, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os ciclos. Então ele fala lá, a evolução do ar e os ciclos naturais, a partir da página 33 do livro. Então falando de atmosfera um pouquinho, né? O que é atmosfera? É a camada de ar que envolve o nosso planeta. Então a gente tem lá que a atmosfera também é dividida em algumas camadas. Então partindo lá da atmosfera, que é a camada que tem os gases que a gente respira, né? Na sequência vem a estratosfera, que é uma camada super importante, porque é nela que tem a camada de ozônio, que filtra grande parte dos raios solares. Então sem a camada de ozônio não existiria a vida no nosso planeta, né? Então é ela que mantém a temperatura agradável para que se tenha a vida no nosso planeta. Na sequência, a mesosfera, que é a camada mais fria da atmosfera. Então é nela que acontecem, por exemplo, lá os meteoros, né? Então quando os meteoróis que estavam vagando lá pelo espaço, eles entram na nossa camada da atmosfera. Na mesosfera é ali que eles formam aqueles rastros de luz, que a gente chama de estrela cadente, mas o nome correto é meteoro, né? E daí quando eles conseguem passar por essa camada que eles atingem a superfície, eles são os meteoritos. Ah, mas é só para a gente lembrar disso. Então a mesosfera é a camada mais fria, né? Com baixas temperaturas. Na sequência tem a termosfera, que daí é uma camada que tem altas temperaturas. Nessa camada acontece a propagação lá das ondas de rádio, que são bem importantes. E por último a exosfera, né? A exosfera é como se fosse um limite aí entre nosso planeta e o espaço sideral. Nela que estão ali os satélites artificiais, né? Os telescópios, enfim. Bem importante também a exosfera. E a gente tem uma representação aqui da atmosfera, que é então essa massa aqui, né? De gases, né? Que envolvem o planeta Terra. Aí que gases são esses? Então a maior parte da atmosfera é constituída do gás nitrogênio. Então 78% dela é de gás nitrogênio. 21% do gás oxigênio. E apenas 1% de outros gases. Por exemplo, lá o gás carbônico, né? Que é o dióxido de carbono, o vapor da água e os gases raros. Os gases são esses, né? Vamos lá. Então aí, naquele percentual mais baixo, a gente tem ali 0,9% aproximadamente de argônio. Aí tem 0,04% de dióxido de carbono. 0,001% de neônio. Aí tem o hélio, tem o metano, tem o hidrogênio, tem o clíptono. Então são vários outros gases que formam a nossa atmosfera também, compõem a nossa atmosfera. E aí vamos falar dos ciclos. Então, uma revisão dos ciclos naturais que acontecem. Então, por exemplo, lá o ciclo do nitrogênio. Vamos começar esse ciclo pensando na atmosfera. Então, o gás nitrogênio está aqui na atmosfera. Gente, o gás nitrogênio, se a gente tiver uma representação dele, então ele é formado por dois átomos do elemento nitrogênio. E esses dois átomos, eles são ligados por uma tripla ligação. Então, essa ligação, ela é bem forte. Então, imaginem lá que na nossa atmosfera, existem várias moléculas do gás nitrogênio que estão ali na atmosfera. E eles estão ligados por essa tripla ligação que é bem forte. Então, o que acontece? Os seres vivos não conseguem desfazer essa tripla ligação para poder utilizar o nitrogênio. Só quem consegue desfazer isso são algumas bactérias que existem no solo. Então, é assim que acontece o ciclo do nitrogênio de uma maneira geral. Então, o nitrogênio que está na atmosfera, ele cai, digamos assim, através da chuva, a força da chuva, né? Ele cai para o sol. E as bactérias que estão associadas às raízes de algumas plantas, no caso, leguminosas, por exemplo, essas bactérias conseguem romper aquela tripla ligação e absorver o nitrogênio. Se vocês, por exemplo, tirarem lá do solo, uma planta lá, por exemplo, o feijão. Quando a gente retira do solo o feijão, ele, na raiz, vai aparecer um monte de bolinhas, nódulos, que é como se fosse a inflamação da bactéria ali nas raízes. Então, essas bactérias ficam ali associadas às raízes das plantas, formando esses nódulos. E daí, o que acontece? Quando as bactérias conseguem romper essa tripla ligação do caso do nitrogênio, parte desse nitrogênio vai para a raiz da planta e a planta absorve. Quando não existem essas bactérias associadas às raízes, elas podem ser colocadas ali no solo através dos fertilizantes. Então, alguns fertilizantes têm lá alguns compostos que utilizam o nitrogênio, o nitrato que a gente fala, para o solo para que as raízes possam absorver. Então, vamos pensar o seguinte, um animalzinho ali que é vivo, lembra lá da cadeia alimentar? Um animal que vai se alimentar da planta. Então, lá ele é um consumidor primário. Quando ele se alimenta da planta, parte do nitrogênio também passa para ele. E assim sucessivamente na cadeia alimentar. Então, o nitrogênio vai passando para os consumidores. Por outro lado, quando os seres vivos eles morrem e acontece lá o processo da decomposição, ou quando eles eliminam lá os resíduos, seja na urina, nas fezes, ou nitrogênio, as bactérias vão decompor esses resíduos ou vão decompor esses resíduos e vão fazer com que o nitrogênio retorne para a atmosfera. É assim que basicamente acontece o ciclo do nitrogênio na natureza. Tem também o ciclo do oxigênio, né? A gente falou do ciclo do oxigênio quando a gente trabalhou a fotossíntese. Então, só para retomar aqui, as plantas, as algas, de uma maneira geral, elas absorvem lá o gás carbônico e liberam o oxigênio através do processo da fotossíntese. Mas também, junto com os animais, elas também praticam a respiração, que é aquele processo que absorve o oxigênio e libera o gás carbônico. Então, plantas, algas, animais realizam o processo da respiração. Outra situação também é quando o oxigênio, eles se juntam, então, três átomos de oxigênio se juntam formando uma molécula de ozônio. Então, a gente falou ali do gás ozônio, né? Na camada de ozônio, que é bem importante para o nosso planeta, porque ela filtra os raios, a maior parte dos raios solares. E no processo de combustão, quando a que haja queima, precisa do oxigênio. Então, esse é o ciclo, de uma maneira geral, o ciclo do oxigênio. Aí existe o ciclo do carbono. Lembrando que todos os seres vivos são compostos por carbono, né? E como o carbono está no nosso planeta, né? Então, está na nossa atmosfera como o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, né? Então, para vocês terem uma ideia, uma animação de como acontece esse ciclo do carbono. Então, os seres aquáticos, enfim, né? Então, as plantas absorvem lá o gás carbônico e liberam oxigênio. Os seres vivos liberam o gás carbônico, de uma maneira geral, né? Na respiração. Quando esses seres morrem, o carbono volta para a atmosfera, na recomposição. Aí, nos ambientes aquáticos, né? Algas liberam lá na respiração. Os animais aquáticos liberam na respiração o gás carbônico, né? E as algas também, lembrando que elas absorvem o oxigênio e liberam o gás carbônico na respiração. Mas elas também fazem a fotossíntese, né? Que é aquele processo inverso lá. Elas absorvem o gás carbônico e liberam o oxigênio, tá? E também nos processos onde acontece a poluição, né gente? Então, a liberação lá do gás carbônico, que é o dióxido de carbono, que é o CO2. E também o monóxido de carbono, que é o CO. Então, são processos que liberam o carbono na atmosfera, tá? Na sequência, tem essa tabela lá no livro didático de vocês. E eu resolvi colocá-la aqui porque eu achei bem importante duas situações. Que são o quê? A comparação, a proporção lá dos gases que são inspirados, ou seja, os gases que entram no nosso organismo, porque a gente está falando da respiração humana, e a proporção dos gases que saem do nosso organismo no processo da respiração, tá? Então, o ar respirar. Então, verifiquem aqui com bastante atenção a relação entre o oxigênio e o gás carbônico. Vejam que o oxigênio entra numa proporção de aproximadamente 20, 21% de oxigênio que entra no nosso corpo, e sai aproximadamente 15, 16% menos, né, do nosso corpo. Então, essa proporção diminui, por quê? Porque o oxigênio, ele é utilizado nos processos do nosso metabolismo. Então, as nossas células utilizam o oxigênio. Então, por isso que a proporção é menor na saída do que na entrada. Então, diminui a medida do ar e sai. O gás carbônico é voluntário. Então, ele entra lá 0,04%, porém sai 3,26%. Ou seja, essa proporção aumenta na saída, né? Por quê? Porque a gente produz gás carbônico. Então, a gente produz nos nossos processos metabólicos, a gente produz o gás carbônico. E daí acontece lá essa troca, né, dos gases que são bem importantes lá nos nossos alvéolos comuns, tá? Então, gente, falamos lá de água, agora vamos falar um pouquinho sobre água. Ah, então, a água no nosso planeta, qual a proporção da água existente do nosso planeta? Então, a gente tem aí a distribuição da água. Vejam aqui que a maior parte da água no nosso planeta, ou seja, 97,5% é de água salgada. Então, a água que se encontra lá nos mares, nos oceanos. E 2,5% é de água doce. Só que desses 2,5%, ou seja, que já é bem pouco, vejam que a maior parte está congelada. Então, está lá 68,9% nas geleiras e no gelo vacial. E a menor parte, que é o 31,1%, é a água doce que é líquida. E vejam também, que dessa menor parte, a maioria dela, ou seja, 96%, se encontra nos verissórios preáticos, ou seja, águas subterrâneas. Então, que difícil o acesso, né? E 4%, a água que é superficial, que a água que a gente realmente consegue utilizar. E daí, como que a gente demonstra, né? Como que a gente representa a molécula da água? Então, a molécula da água, a gente fala tanto H2O, né? Então, são dois átomos de hidrogênio, dois átomos do elemento químico de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E daí, só para a gente, a título de ilustração, né? Só para a gente observar alguns seres aqui que a quantidade lá de proporção de água no organismo. Então, a gente tem aqui laranja com 87%, amulim com 7%, ou seja, tem pouca quantidade de água no organismo, né? A couve-flor, com 92%, tá? Então, só para vocês observarem aí a quantidade de água nesses organismo. E daí, na sequência de alguns seres vivos, né? Então, vejam lá, por exemplo, peixe tem 67%, aproximadamente, né? Minora, falta de 80%, é uma quantidade de água que são os seres vivos. E daí, no ser humano. Então, a proporção com relação à idade, ó. A medida que o ser humano vai envelhecendo, a quantidade de água no organismo vai diminuindo, tá? E daí, como que é distribuída essa quantidade de água? Então, aqui, primeiro com relação à idade, né? Então, a medida que vai a constipação dos anos, o percentual de água vai diminuindo, tá? Então, como que essa água é distribuída no organismo humano? Mais ou menos, né? Nos olhos. Então, aproximadamente, 74% do organismo humano que é composto por água. E daí, essa água tá distribuída aí nos diferentes órgãos. Só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, o nosso cérebro tem 75% de água. O sangue, 81%. E daí, qual a importância da água, né? Para os seres vivos de uma maneira geral. Ela é muito importante, por quê? Primeiro, porque transporta substâncias, né? Aí, seja no sangue, por exemplo, né? É bem importante. É um solvente, que é bem importante também no organismo. É para proteção. Ela é usada na respiração. Para controlar a temperatura, por exemplo, com o suor. Para eliminar resíduos, né? Por exemplo, na alumina, na lágrima. É importante para não desidratar, para ingestão. Importante para ir de uma maneira geral. Na agricultura, nos processos de irrigação, na pecuária. E também nos processos lá utilizados nas indústrias. Então, extrema importância a água para os seres vivos, né? A gente tem aqui um esqueminha que a gente vai fazer nas nossas aulas. De filtração da água, tá? Então, como manter a água limpa. É um experimento que a gente vai realizar. E aí, gente, a água é tão importante, né? Depende tanto da gente mesmo. Depende do ser humano. Para poder desconservar essa água no nosso planeta. Então, de forma que a gente tem a água de forma tão escassa. E ainda assim, muitos não conseguem cuidar bem dela, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, em relação ao lixo, né? Jogado nos fóregos. As indústrias ou até mesmo o esgoto doméstico. Lançando substâncias químicas. Então, em relação à poluição da água. E os processos para poder eliminar essa poluição são tão caros e tão difíceis também de se realizar. E daí, com base nisso, as doenças relacionadas à água, né? Então, lembrando que 80% das doenças estão nos países em desenvolvimento, segundo a Organização Mundial da Saúde. E estão relacionadas à contaminação da água. Um dado também que é bem triste é que de 15 milhões de crianças de 0 a 5 anos, morrem por ano por causa da falta de eficiência nos sistemas de abastecimento lá de água e esgoto. Ou seja, saneamento básico é de extrema importância em todos os lugares do planeta. Daí, o maior número de mortes está relacionado com as pessoas de baixa renda. Então, por quê? Se é um saneamento básico ou é precário ou simplesmente não existe. Daí, que tipos de doenças que são constantes nessa população? As desenterias, as giardias, o pélicos, liolas, a cólera, a FF de fórdia e tantas outras, né? De forma direta. Mas também tem a dengue, a zika, a chikungunya, aí como um vetor de transmissão aos mosquitos, né? Que utilizam a água para o vipositário, né? Colocar os seus óculos lá e daí formar em um agosto. E daí a água contaminada também com substâncias químicas, como agrotóxicos, os materiais que são pesados, que vêm das indústrias. Muitas vezes corantes, mercúrio lá nos processos de extração do ouro. E daí como se prevenir, né? De doenças. Então, lavar as mãos. Então, higiene sempre em primeiro lugar, né? Lavar as mãos, usar água tratada, ou seja, lavar alimentos, limpar sempre a caixa d'água, não deixar a água parada, no caso dos vetores lá nos mosquitos. Então, são hábitos que devem fazer parte da vida de todos os seres humanos, né? Para se imitar essas doenças relacionadas à água. E daí, falando de água, vamos falar um pouquinho sobre o ciclo da água. Então, vamos pegar a água, por exemplo, aqui, né? A água que está nos oceanos, lágros e rios. O que que acontece? Ela evapora, através do calor do sol, ela vai formar as nuvens. Então, à medida que ela vai se condensando, o que que vai acontecer? Ela vai precipitar. Então, a precipitação é a formação da chuva. Lembrando também que os seres vivos, né? Eles têm o fenômeno da transpiração, onde ocorre também a elevação das moléculas de água para as nuvens. A neve e o gelo, né? São a água lá de forma sólida. E daí, voltando aqui no processo da precipitação, quando ocorre a chuva, a água acaba sendo infiltrada pelo sol. O que vai para os lençóis feráticos e os ciclos que ele começa, né? Então, nessa sequência. E aí, tem um videozinho que é um pouco antigo, mas ele é bem bacana, acho que vocês vão gostar. Não conhece? É o vídeozinho da água. E aí, tem um vídeozinho da água. E aí, tem um vídeozinho da água. E aí, tem um vídeozinho da água. Se inscreva no canal. We will, we will rock you. We will, we will rock you. We will, we will rock you. Então é isso, gente. Espero que vocês fiquem bem e até a nossa próxima videoaula, tá? Beijo! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.